Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Gisele Souza, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas ideias para a gente decorar latas. Eu vou fazer com vários formatos e eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vai deixando aquele like aqui embaixo para mim, que ele me ajuda muito. Deixe também o seu comentário, me conta qual foi a sua ideia preferida e se inscreve no canal se você ainda não é inscrita ou inscrito. Para essa lata aí que eu estou mostrando para vocês, eu comecei pintando ela com primer e depois com tinta spray branco fosco. Eu não pintei a parte que a gente encaixa a tampa na lata, porque na hora que abri, se eu pintasse, na hora que abri, a tinta ia ficar descascando. Então, eu mantive a cor original ali e pintei a lata com ela fechada. E agora vou decorar. Peguei um pedaço de cortiça e vou colar ali na parte de cima da tampa. Para colar, eu utilizei a cola instantânea, porque essa cortiça que eu estou utilizando, ela é bem fininha. Então, se eu utilizasse a cola quente, poderia ficar algumas ondinhas ali. Então, por isso, eu colei com a cola instantânea. E ali na parte da frente da lata, eu colei também um pedaço de cortiça com a palavra chá escrito, porque essa lata vai ser uma lata de chá. E para decorar essa cortiça, eu peguei um pouquinho de tinta marrom e fui fazendo um esfumado ali. Para a parte de dentro da lata, eu peguei essas caixinhas que são de chá mesmo, recortei ali e deixei de um tamanho que coubesse dentro da lata. Colei uma aba da caixa na outra para reforçar e depois eu encapei esses papelões com esse tecido que eu estou mostrando aí para vocês. Para encapar, eu utilizei a cola quente, fui colando ali o tecido sem segredo nenhum. E aí, eu fiz uma espécie de T e coloquei ali dentro da lata. Assim, eu consigo organizar os sachezinhos de chá, um em cada espacinho. Mostrando para vocês os chás organizados, porque eu não tinha nenhum por aqui, mas deu para vocês entenderem o conceito, né? E esse foi o resultado da lata. Me contem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Eu tentei fazer de uma forma bem minimalista, sem muitos detalhes. Para a próxima ideia, vou reciclar latinhas de milho. Comecei, então, recortando ali com o abridor de lata, né? Retirando aquela parte de cima da lata. E vou guardar essas partes de cima da lata para um outro projeto de um outro vídeo aqui do canal. Então, acompanhem que nos próximos vídeos vocês vão ver o que eu vou fazer com elas. Peguei um alicate e fui amassando ali aquela parte de cima para não machucar, né? Quando a gente passar a mão. Fiz isso nas três latas e agora eu vou pintar as três. Para pintar, eu utilizei a tinta preto fosco. Como vocês podem ver aí, eu pintei mais a parte de cima e na parte de baixo eu não passei muita tinta. Para economizar tinta, porque aí na parte de baixo eu vou fazer um outro tipo de decoração. Agora eu estou mostrando aí para vocês. Eu peguei esses palitinhos de sorvete, recortei ali num tamanho que fosse mais ou menos a metade da lata. Um pouquinho menos que a metade da lata e fui colando eles em volta de toda a lata. Caso algum não encaixe direito, é só a gente recortar um pedacinho dele. E tá pronto, gente. Fiz isso nas três latas. Agora eu peguei um pedaço de madeira. Esse pedaço de madeira eu já utilizei em outro projeto aqui do canal, mas eu desmontei porque eu precisava desse pedaço de madeira para esse projeto aqui. E aí eu vou pintar essa madeira utilizando a tinta preto fosco também. Só que dessa vez é uma tinta PVA. Ah, as latas eu pintei com tinta spray, tá? Fui pintando então ali a madeira, pintei todos os lados e deixei secar. Agora vamos voltar para a parte da lata. Em cada uma das latas eu fiz um furinho, como eu estou mostrando aí para vocês. Eu fiz utilizando uma broca pequena, né, e uma furadeira. Mas vocês podem fazer também com prego e martelo. E aí esse furinho precisa passar um parafuso. Peguei a lata, posicionei então naquela madeirinha lá que eu pintei e com uma chave de fenda eu fui fazendo ali a marcação onde eu vou colocar o parafuso. E aí eu decidi já colocar esse parafuso, parafusei e desparfusei, para facilitar na hora que eu for colocar a latinha ali, ó. Agora sim eu vou posicionar a latinha na madeira. E aí para posicionar a gente pode utilizar tanto uma chave, né, quanto uma parafusadeira. Na verdade nesse caso aí eu acho que com a chave foi mais fácil que com a parafusadeira. Porque a gente não tem espaço suficiente para encaixar a parafusadeira. Então eu fui apertando com a chave mesmo. O ideal é que fique bem presinho. E aí ali na parte de cima, na hora de parafusar, arranhou um pouquinho as latas. Então eu decidi descascar ainda mais, para ficar com um aspecto mais rústico e parecer que esse descascado foi de propósito. E na parte da madeira eu vou colocar ali uma alcinha para a gente poder carregar. E aí para isso eu utilizei a corda de sisal. Agora comecei colando ela com cola quente. Colei ali primeiro nas laterais. E colei também ali na parte de cima, como eu estou mostrando aí para vocês. Passei um pouquinho de cola e colei. E para ficar tudo bem presinho, eu coloquei mais um parafuso de cada lado ali na parte de cima da corda. E para decorar ainda mais esse projeto, eu peguei esse tecido aí, xadrez. E colei ali na parte de baixo, ali onde tem os palitinhos de picolé. Queimei também ali a parte de baixo do tecido, só para ele não ficar desfiando. E tá pronto, gente. Temos um porta-coisas que a gente pode utilizar para organizar talheres ou até mesmo materiais de artesanato. E aí nessa filmagem eu estou mostrando para vocês uma outra lata de nescau também pintada, que a gente também pode utilizar na decoração. E para a próxima ideia, eu vou reciclar latas de leite condensado. E essa ideia aqui é bem simples e bem fácil. Peguei um papel contact na cor preto fosco e fui passando ali em volta da lata, sem segredo nenhum. Peguei também palitos de picolé, dessa vez eu vou precisar de quatro palitos. E para saber ali onde eu vou colar esses palitos, eu fiz a medida de três dedos, passei a cola quente e posicionei o palito. Fui fazendo isso com os quatro palitos. O último palito, eu achei melhor colar ele com a lata em pé, para ficar tudo bem alinhado. E para esconder esses palitos, eu fui colando corda de sisal, fui colando ali até chegar na parte de cima e não aparecer mais os palitos. Recortei ali os fiapinhos do sisal e fiz duas latinhas. E olha só que lindo, gente! São cachepôzinhos muito lindos para a gente decorar aí algum espaço da nossa casa. É muito bonitinho para a gente colocar uma plantinha artificial e deixar ali decorando o nosso ambiente. E essas foram as ideias de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!